O dia que eu fui conhecer a maior roda gigante da América Latina, sim Brasil, ela fica aqui mesmo, no nosso amado Brasil e em São Paulo. E lá está ela, se exibindo pra todo mundo que passar ver ela. Ela é daquele tipo, cheguei, me nota. Toda vez que eu passava por aí, sempre notava ela e sempre queria ir. Mas toda vez que eu tinha tempo pra ir, entrava no site, os horários estavam todos lotados. Mas hoje deu certo, entrei no site, reservei o horário das 18 horas, que era o horário que eu sempre queria ir. E hoje deu certo, porque hoje, eu não sei o que aconteceu, mas hoje estava vago as 18 horas, porque eu queria ver o pôr do sol de lá de cima desse negócio, gente. E olha lá, que belezura. Pense, olha o tamanho dessa bitela, olha o tamanho desse tanto de ferro. O homem não tem mais o que inventar, mas a gente gosta. Olha a alegria da criança, porque na Bahia não tinha essas coisas. Na roça, muito menos. E quando a gente depara com um negócio desse, como é que a gente fica? A gente fica feliz da Silva. E lá está. Vamos nós indo para a bitela roda gigante. Chegando lá, nós chegamos cedo demais. O que a gente fez? Sentou na grama e o jeito foi esperar. Isso mesmo, minha gente. O tempo foi passando, eu não vi a hora de entrar dentro de qualquer lugar ali. Não importava onde, eu só queria entrar nessa bitela aí e rodar até chegar lá do outro lado. Mas o coração estava acelerado, confesso para vocês. Deu o nosso horário e lá vamos nós. Olha a cara da pessoa. Medo, ansiedade, respirando fundo e olhando para o tamanho. Porque cada vez que a gente se aproximava, mais a bicha ficava maior. Cada vez que a gente chegava perto, mais maior parece que ela ficava. E gente, bateu, foi sabe o quê? Uma suadeira. Subaco estava suando. Eu esqueci minha fralda, porque esse caso, né, desse algum acidente. Tinha uma fraldinha ali para dar uma segurada. E lá vamos nós, minha gente. Até chegou a nossa vez. Tem uma filhinha ali para entrar. Entramos dentro da cabine. E lá estamos nós. A cabine cabe oito pessoas. E lá vai a roda girando, minha gente. Pense numa emoção. A vista é maravilhosa. Vale muito a pena. O valor no final de semana é de R$ 79,99. No dia da semana é um pouco mais barato. E você pode ir, além de você ter a opção de alugar uma cabine dessa exclusiva para você ou para oito pessoas. Você pode alugar uma cabine dessa VIP. VIP só para você. E olha só este pôr do sol maravilhoso. Olha a altura desse trem, gente. Ali está a marginal Pinheiros. O rio Pinheiros. Olha só que maravilha. Pense numa invenção top. O homem não tem mais o que inventar. Olha o montoeiro de ferro. Mar-ra-vi-lhosa. Nossa. Chega e engasguei. Pense numa experiência mara. Olha lá, bichona. Vocês precisam vir conhecer, hein? Muito bom, muito bom, muito bom, meu povo. Olha, vou indicar. Um horário muito bom. O horário é das 17h30. É um horário muito bom que dá para você pegar o pôr do sol. 17h30, 18h. Muito top. E aí